Então pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Mano Orio e vamos que vamos! Então pessoal do meu canal, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao meu canal, Então pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, e como vocês sejam bem-vindos ao meu canal, então... Mas agora, sejam bem-vindos ao meu canal, é isso aí guys, para não esquecer Guys, beee Que tal a lua? Subscribe, subscribe, like Subscribe, e também reac Like, subscribe Like, né Manta mais Semongru Ah, mata Ok, guys, agora E também a reação Check it out Epa, epa, epa Oi, Moundebe Car camera on shoot Alex Epa, tiktok, e Ai 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 Uh Eu I I I I Rap, e Cora Se Eu 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 o primeiro canto é muito fácil grava-grava agora eu vou cantar olha, eu não sei o vídeo aqui mas aqui é um rap 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 olha ol Tigl olug olug olig olig coração Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó E aí 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 O que é bom, não? Agora a cantora é só para mim Até, pinda em limão Ok Eu não estou dando Eu não estou dando Eu não estou dando Eu 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 estou dando Temos de E aí Boa noite, vocês? Mamãe, eu dei dois, agora eu vou te dar um vídeo. Vocês sobre o vídeo, eu vou te dar um vídeo o vídeo, depois eu vou te dar um vídeo. Eita ahhh Loro abang linhas Epa Zag o zago 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 guys Lucy on shoot on shoot And Dash Hákmada Muzika orança oronansa be Nene Oronansa Oronamos o Tuhalulung Para o arrascar O que é isso? 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 É isso? Hoje eu vou falar de elementos do seu vídeo em Baragloss Elementos funcals É isso? É isso? Daqui aqui para todos os vídeos Edu-me com vocês Olha o vídeo Vamos lá Vamos lá Não vou falar isso Vamos lá É isso Essa música é a coisa A música é a coisa A música é a coisa Agora... E depois, lança Olha a música, né? Você está contente? Agora tem mais música que fome para aí Que isso? Apesar disso? Tem mais? Tem mais música que fome para todo o talento para o mundo Tem mais? Tem mais? Ok Nós temos uma reação para a música Para a B Música Para a B Subscribe Like Like E Magnetic Nós temos uma reação para a música E Magnetic E Até mais Tchau Tchau Até a próxima Até a próxima Tchau Obrigado.